Olá minha família linda do YouTube, tudo bem com você? Espero que sim! Que Deus possa estar na companhia de cada um de nós, nos guardando, nos guiando e nos levando de todo o mal. Hoje meus amigos, eu decidi fazer o replante desta orquídea. Eu já tive o prazer de ver as flores dela, é maravilhosa, muito linda. Faz muito tempo que eu coloquei ela aqui nessa cestinha, o substrato já está bem acabado. Muitos de vocês que me acompanham sabem que quando eu fiz o replante dessa orquídea aqui, eu coloquei casca de pinos. Como vocês sabem, hoje não estou mais colocando casca de pinos em minhas orquídeas. A casca de pinos vinha danificando minhas orquídeas, perdi até algumas e eu decidi tirar o substrato casca de pinos de todas as minhas orquídeas. Vou começar a cortar aqui, para a cestinha ficar bem aberta e não danificar as raízes que estão grudadas na cesta. Olha aí, cortei toda a cesta. Agora eu vou fazer isso aqui, só puxar. Tá vendo? Olha aí. Não danificou as raízes. Ela está bem grudada aqui no substrato. O que é que eu vou fazer aqui agora, para não quebrar as raízes que tiverem sadias. Eu vou molhar bastante e daqui a pouco eu volto para fazer a limpeza junto com vocês. Olha aí, meus amigos. Molhei bem molhado mesmo. Já começou a se soltar os pedaços de casca de pinos e carvão, porque estão tudo bem molhadinho. Todo substrato que eu conseguir tirar daqui, eu vou tirar. Os que eu não conseguir, eu não vou arrancar, para não danificar as raízes que estão colados nele. Somente o substrato carvão e capos de telha, como substrato nas orquídeas, ele não faz isso não. Esse bichinho aqui é onde leva muitos fungos para as orquídeas. Em contato com a casca de pinos, acontece isso. Só o carvão não acontece isso. Esse é um dos motivos que eu não coloco mais casca de pinos em minhas orquídeas. Molhe bastante que ela sai sem danificar as raízes, tá certo? Olha as cascas de pinos, olha os bichinhos. Viu porque que eu não uso casca de pinos em minhas orquídeas, meus amigos? E o odor que está terrível, de mofo. Eu duvido carvão e caco de telha ficar com esse odor? Fica não. Fica com esse cheiro de mofo? Nunca. Nunca mesmo. Pronto, meus amigos. Coloquei ela aqui de molho, um pouquinho na água, com o pozinho que eu coloco para fazer a limpeza em minhas orquídeas. Quem não conhece o pozinho que eu coloco na água para fazer a limpeza de minhas orquídeas, para não pegar fungos, eu vou deixar o card aí para vocês verem. Está aparecendo na tela e também abaixo do vídeo vai ficar o link do pozinho que eu coloco na água, um pozinho mágico que é maravilhoso. Vocês podem ver que ele é bem vazado lá no fundo. Para não cair o substrato, eu vou colocar uns pedacinhos de carvão e cacos de telha maiores no fundo. Eu vou tirar esse bubo antigo daqui. Ele não está fazendo efeito nenhum aqui, por isso eu vou tirar. Tesoura já esterilizada, viu gente? Vou apoiar aqui, isso, ó. Não está servindo para nada. Então, se não está servindo, a gente tira. Esse aqui está quase sem vida também. Então, eu vou decidir fazer uma coisa aqui para essa orquídea ficar melhor e até eu tentar fazer uma nova mudinha dessa orquídea. Eu vou tirar esse bubo aqui para ver se eu faço a muda dele. Então, eu vou cortar bem aqui, prontinho, ó, agora eu vou puxar. É isso, olha aqui. E vou deixar só os novos. Pronto, está bem melhor, assim. Já cicatrizei. Aí, agora, vamos colocar ela dentro do cachecô. Como esse novo broto aqui, ó, veio para cá, eu vou plantar ela deitada agora. Não vou plantar ela assim mais, não. Ela vai ficar assim, ó. Eu não gosto de sentar as raízes diretamente no substrato, assim, para não quebrar. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Olha aí. Já suspensa com o palito e com o TNT, nós vamos colocar o restante do substrato. Eu faço assim, meus amigos, porque eu não gosto de colocar as raízes diretamente em cima do substrato, para não quebrar as raízes. Agora, vamos colocar o arame para pendurar no meu mini orquidário. Prontinho, meus amigos, feito o replante da minha princesa. Olha isso aqui, coisa mais linda que ficou ela aqui nesse cachepô. Bem justinha mesmo, ó. Ficou toda durinha, perfeita aqui. Eu amei. Está bem melhor do que aquela cestinha. Esse aqui, vou procurar um cantinho para ele e vou plantar. Depois, eu mostro para vocês, tá certo? Eu espero que Deus permita que eu consiga uma mudinha aqui. Se eu conseguir, eu mostro para vocês depois, tá bom? Então, meus amigos queridos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu espero também que ela goste da nova casinha dela. Se gostaram, curta, compartilhe. Não esqueça de dar o joinha, para que o YouTube possa reconhecer que vocês querem ver os novos vídeos que eu postar. Aqueles que não é inscrito, se gostou, inscreva-se no canal. Venha fazer parte dessa família linda e maravilhosa que é a minha. Um cheiro no coração de todos que já me acompanham e estão chegando agora. Muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir.